Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Mirassol e Red Bull Bragantino É a primeira fase da Copa do Brasil 2021 E 21, você ligado aqui no canal Rodrigo M18 É isso aí galera, vamos para esse confronto paulista Lembrando que nesta primeira fase da Copa do Brasil temos o regulamento da competição que é o seguinte O visitante tem a vantagem no empate Então 0x0, 1x1, 2x2 é classificação ao Red Bull Bragantino Então o Mirassol precisa da vitória, precisa aí garantir a classificação no tempo normal E o Mirassol já saiu jogando e eu peço a todos por favor que dê esse like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Brasil continuem firme fortes aqui no canal Pessoal, o Red Bull Bragantino jogou a Copa do Brasil 2020 E entrou já na fase de oitava de final por conta que foi campeão da Série B em 2019 Acabou caindo para a equipe do Palmeiras por 4x1 Mirassol não jogou a competição em 2020 Olha o Lucas Silva vai bater para o gol Tá ligado por ali o goleirão Clayton É início de jogo O jogo está acontecendo aí fora do estado de São Paulo por conta da paralisação E também proibição de realização de eventos esportivos no estado Olha o perigo, tenta sair jogando o Fabrício e o Daniel Ainda dá um tapa lá na esquerda Pegou uma parada do Victor, Bruno Tubarão, segurou, tocou para a Ítalo Olha a chegada do Red Bull Bragantino Chega firme por aqui, faz o corte à equipe do Mirassol E vem armando seu ataque Vinícius segurou, dividiu O Mirassol que foi campeão da Série D em 2020 Encarando aí o Red Bull Bragantino que foi campeão da Série B em 2019 Salva por aqui o goleirão, que chance Chega bem a equipe do Red Bull Bragantino Fabrício e o Daniel tentam armar esse ataque do Mirassol É pressão Da equipe de Bragança Claudinho dominou, segurou, lançou Tentou o tapa buscando o Arthur A bola correu demais e apenas tiro de meta Sai jogando para aqui o goleirão Jefferson Romário Toca para a Alisson Ele segura, toca na meia, vem distribuindo o jogo Aí o tapa para o Fabrício e o Daniel E o João Carlos está com ela Abriu na esquerda Não conseguiu dar sequência no lance Melhor para a equipe do Red Bull Bragantino Ítalo dominou, toca atrás Bruno Tubarão, abre na direita Vem procurando espaço Dominou, segurou, lançou lá dentro Só acompanha ali a zaga do Mirassol Vem Jefferson Romário, sai jogando com Heitor Ele pisa na bola, toca na direita Vem trabalhando o Daniel Moraes, segura Fabrício Daniel, segurou Viu a passagem, tentou o tapa Ali na meia Viu a passagem do companheiro Quase, quase o primeiro gol E vem trabalhando a equipe do Red Bull Bragantino Já estamos com 35 minutos Na primeira etapa Por enquanto, 0x0 0x0, que não ajuda em nada a equipe do Mirassol Que precisa da vitória Na segunda fase da Copa do Brasil Não tem mais esse critério Aí é jogo único Quem vencer classifica Em caso de empate É decisão nos pênaltis Fabrício Daniel, pisou, segurou Tocou, bela bola na frente Tenta escapar a equipe do Mirassol Moraes Revolveu para Fabrício Daniel Jogado aqui pela direita Ele pisa na bola, segura Espera a passagem do companheiro Tocou para Moraes Tem pedido lá dentro da área Olha o gol 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 Do Mirassol Bem pedido do João Carlos Bolzamento da medida E ele mandou para o fundo do gol do Cleiton É o Mirassol saindo na frente É a bela jogada aqui com Fabrício Brunhão E o após amigo Moraes Aí ele cruzou na medida O João Carlos Tranquilo Livre de marcação Chegou fechando E mandando para o fundo do gol E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Mirassol 1 Red Bull Bragantino Zero É a equipe de Braganza Vai se enrolando nesse primeiro tempo O Mirassol quer mais Domina por aqui Heitor Dividiu Brigou Tenta jogada aqui pela meia E a arbitragem a ponta final Esse é pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Mirassol Red Bull Bragantino Zero E é isso aí galera E o Red Bull Bragantino Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É o time do melhor jogador Do Brasileirão 2020 e 2021 Precisa reagir Olha o Ítalo Dominando Abrindo para Claudinho Aí é o craque do time Dominou Tentou limpar a marcação Chegava bem por aqui O Moraes na cobertura E sai jogando A equipe do Mirassol Faz o lançamento lá na frente Sobe por aqui Léo Ortiz Dividiu com Fabrício Daniel Melhor para a equipe do Mirassol Que vem avançando Chega a derram Fica com a bola Toca para o William Correia Acelera a equipe Do Red Bull Bragantino Heeler segurou Tocou Para Lucas Evangelista Tem a opção aqui Pela esquerda Arthur está com ela Trouxe para a meia Vai tentar a batida Chega firme por aqui A marcação E é falta Falta e falta Boa Aí o árbitro Não quer saber de papo É falta Para a equipe Do Red Bull Bragantino É falta Boa Para um canhoto Chega por aqui Lucas Evangelista 56 minutos De partida Lucas Evangelista Bateu para o gol Explode em cima da barreira Divide Claudinho Essa bola vai sobrar Lá na esquerda E Dimar Se esforça E é escanteio Escanteio lá pela esquerda É pressão da equipe Do Red Bull Bragantino Claudinho Mandou na medida Fechou Lucas Evangelista Gol No Red Bull Bragantino Para deixar tudo igual E voltar a ficar Com a tossificação em mãos É jogar assim galera É decisão lá no começo Da competição Belo cruzamento Do Claudinho E aquela Cabeçada Firme forte Sem chances De defesa E agora aqui no canal Rodeio M18 Você tem Mira só um Red Bull Bragantino Também um É meus amigos O Red Bull Bragantino Partindo para cima E vem novamente Com ele Lucas Evangelista Para fazer o segundo Para fora Não Lucas Evangelista Uma bela escapata Olha o tapa do Ítalo Ele ganhou na velocidade Ficou cara a cara Com o goleirão Aí Tirou demais E mandou para fora 62 minutos De partida Por enquanto Um a um O Mirasol Precisa novamente Apenas de um gol Para ficar com a classificação Em mãos Mas quem parte para cima É a equipe do Red Bull Bragantino Ítalo Protegiu E dividiu Ficou pedindo Falta para ali Arbitrage Manda seguir o lance Olha o perigo O Mirasol Vem trabalhando Alisson Alisson Quer Edmar Lançou para ele mesmo Aí chegou a cobertura Do Mirasol Faz o corte Aí pintando a alteração Entrando Rodolfo No lugar de Lucas Silva Domina Lucas Evangelista Hiller está com ela E ele está com ela Pode ser um grande lance O tapa para Arthur Dominou Batou para o gol Explode em cima da zaga Não consegue a finalização A marcação por aqui Já está em cima Corta William Correa Na primeira Uma Duas vezes Consegue ficar com a bola Pisou Segurou Procura espaço Acaba perdendo na sequência Melhor para Rodolfo Que toca na meia Vem avançando A equipe do Mirasol Olha o líder Dominando a boa Sai jogando E o tempo vai passando O Red Bull Bragantino Vai garantindo a classificação Com esse empate Vai chegando A próxima fase Divide de Marta A cada meia Ítalo Ajeitou para Evangelista Devolveu para Ítalo Belo lance Para fazer o segundo Salve o goleirão Que incrível Insiste a equipe Do Red Bull Bragantino E a arbitragem A ponta final É isso galera Final de partida Mirasol 1 Red Bull Bragantino Também 1 E com esse empate Avança A equipe de Bragança É isso aí galera Fica ligado aqui Na Copa do Brasil 2021 Teremos vários jogos Nesta semana Para fechar aí Esta primeira fase Já tem alguns Confrontos definidos Para a próxima fase Da Copa do Brasil Só quero conferir aqui Qual vai ser o adversário De Mirasol Ou Red Bull Bragantino Continua na próxima fase Vamos lá Quem vencer De Mirasol E Red Bull Bragantino Encara A equipe Do Luberdense Luberdense Ficou no a 1 Contra o Berlândia No dia 11 de março Beleza? Então é isso galera Forte abraço Tamo junto Fica ligado Aqui no canal Rodrigo M18 E até mais Canal Rodrigo M18 O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.